O empreendedorismo feminino esteve em evidência em mais uma atividade do FAGE. O Fórum Angolano dos Jovens Empreendedores reuniu cerca de 200 mulheres para abordar, entre vários assuntos, sobre a importância da capacitação da mulher empreendedora para o desenvolvimento equilibrado e sustentável. Temas como o enquadramento da mulher angolana no mundo empresarial e o investimento no negócio certo foram abordados na atividade que reuniu no mesmo espaço mulheres de vários estratos sociais unidas pela mesma atividade, o empreendedorismo. Eu tenho que avaliar a minha característica pessoal como empreendedora e da equipe que me vai assessorar. Eu tenho que saber de onde eu vou buscar o capital necessário para eu começar a desenvolver o meu negócio. O que não basta eu ter o capital inicial, como também tenho que saber de onde eu vou buscar o capital circulante. O crescimento da participação económica feminina aponta para a capacidade das mulheres no mundo dos negócios. Mas para que os investimentos tenham resultados cada vez mais satisfatórios, a aposta na formação é a palavra de ordem. Eventos como esse são eventos que deviam ser realizados mais vezes, principalmente as formações que nós já tivemos, porque embora algumas pessoas acreditem que não é importante, mas é sempre importante porque nós acabamos sempre por aprender algo que é valioso para o nosso negócio. Nós devemos partir para o desconhecido, para chegarmos ao conhecido nesse caso. E aquilo que as mulheres desconhecem no que concerna a atividade empreendedora, aproveitando o potencial, juntando aquilo que é o empirismo e aquilo que tem sido a prática constante, nós podemos aqui criar um bom ambiente para que as mulheres possam inserir e que possam dar o seu contributo com uma maior e melhor organização e assim contribuírem para o bem desse grande país que nós todos queremos, que é a Angola. Para as participantes do evento, a atividade serviu para atualizar alguns conhecimentos e aprender novas fórmulas a aplicar em futuros investimentos. Tem algumas questões que surgiram ao longo da palestra que eu fui me redescobrindo que precisava arduamente recorrer o mais rápido possível a alguns termos que o fórum, por sua vez, ensinou que existe isso em termos de cursos, isso em termos de mais presença ao nível do conhecimento nos riscos do investimento e por outras coisas. Acho que o aprendizado aqui foi bastante positivo. A diversificação da economia tem como pilar fundamental o fomento do empreendedorismo. Com a capacitação neste campo, as mulheres terão uma palavra a dizer no que toca ao aumento do potencial do mercado económico nacional.